Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro, está começando agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio L, que comigo está João Guedes também, repórter da Rádio L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Iniciando mais um programa, então, falando sobre os destaques da Assembleia Legislativa nessa última semana que passou. Ontem, aqui no plenário, tivemos mais uma sessão ordinária. Foi uma sessão bastante movimentada, com vários projetos de lei aprovados, vários projetos sobre vários assuntos foram aprovados ontem em plenário durante a sessão ordinária. E temos alguns destaques aí para falar para as pessoas. João, um desses destaques, desses projetos aprovados, trata do ensino domiciliar, é isso? É, exatamente, Dani. Os deputados aprovaram ontem em plenário o projeto de lei complementar número 3 de 2019, que regulamenta a adoção do ensino domiciliar em Santa Catarina. A questão é que hoje, essa modalidade, esse modelo de ensino, ele não está previsto na lei. Hoje, os pais das crianças são obrigadas pela legislação a matricular em escolas regulares, pois esse projeto de lei complementar que foi aprovado ontem, ele insere essa possibilidade na legislação, permitindo, então, que os pais possam optar por fazer esse modelo, por não levar os seus filhos para a escola e fazer o ensino passar os conteúdos, as matérias dentro de casa, seja com o pai fazendo, cumprindo o papel de professor ou com os pais contratando uma entidade de ensino à distância ou de apoio ao ensino domiciliar. Essa regra prevê uma série de regras, como deve ocorrer a fiscalização, como deve ocorrer a avaliação dos alunos e também prevê obrigatoriedade de uma oito horas mensais, um mínimo de oito horas mensais de convívio comunitário da criança, seja em atividades religiosas ou esportivas ou de lazer. Depois da sessão, a gente conversou com o autor da proposta, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que comemorou a aprovação dessa iniciativa em plenário. Vamos ouvir o que ele disse. Agora, nós temos uma lei, essas famílias estão abrigadas na lei e podem tomar as decisões sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. O Estado não pode mais entrar porta dentro de uma casa de uma família e dizer você não pode tomar decisões sobre os seus filhos. É um dia feliz para a liberdade, é um dia feliz para as famílias, é um dia feliz para Santa Catarina. Então, e outro destaque da sessão ordinária de ontem foi a aprovação de um projeto de lei de autoria do governo do Estado, PL nº 330, de 2021, que permite o parcelamento de dívidas de ICMS de empresas de transporte de passageiros e de carga, das empresas, os provedores de internet de pequeno porte e também de demais setores prejudicados pela pandemia de Covid-19. Esse parcelamento que o governo está prevendo nesse projeto de lei é até 120 parcelas, ou seja, em até 10 anos de tempo para pagar, das dívidas de imposto referente ao período até, desde o início da pandemia, até o dia 31 de maio agora de 2021. Depois da sessão a gente conversou com o líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, que destacou justamente o quanto essa medida representa um apoio a setores que ainda buscam recuperação após serem bastante afetados pela pandemia. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Schaeffer. Foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia e o governo do Estado sensível à importância desse setor, tanto no transporte coletivo quanto em outras formas, cria um projeto para que eles possam se recuperar na questão fiscal, financeiramente, para que continuem prestando serviço para a sociedade. Acho que é um avanço, projeto que está sendo aprovado hoje e que vai dar condições do ressurgimento das empresas de transporte coletivo que foram, repito, amplamente prejudicadas pela pandemia. É isso aí, esse foi então o deputado José Milton Schaeffer, líder do governo, falando sobre esse projeto aprovado ontem para dar um pouquinho mais de fôlego financeiro para as empresas que foram afetadas pela pandemia de Covid-19. E outro projeto de lei aprovado pelo plenário, ontem, tivemos mais projetos de lei aprovados pelo plenário, ele muda as regras para a importação de bovinos e bubalinos aqui para Santa Catarina, para a importação de outros estados, para a importação, mas para trazer de outros estados, bovinos e bubalinos. Os bubalinos são da família dos búfalos, né? Então, os gados e os bubalinos, para trazer, para que os frigoríficos de Santa Catarina possam trazer esses animais de outros estados. Essas regras, essa nova lei, então, ela abrange, principalmente, Rio Grande do Sul e Paraná, que são os estados vizinhos aqui de Santa Catarina, dizendo que Santa Catarina, os frigoríficos catarinenses, então, a partir de agora, podem começar a trazer esses animais desses outros estados. Antes não podia, porque Santa Catarina era o único estado do Brasil que tinha o selo de livre, né, de febre afetosa... Sem vacinação. Sem vacinação. Então, era o único estado do Brasil em que tinha esse selo, que era o reconhecimento da Organização Internacional, da Organização Mundial de Saúde Animal. Isso dava essa característica diferenciada de Santa Catarina, então, existia toda essa preocupação de que essa doença, a febre afetosa, não viesse de outros estados, né, e com esse transporte de animais para cá, poderia trazer a doença, né, a febre afetosa. Então, como agora os outros estados no entorno de Santa Catarina já conseguiram esse selo também, então, agora vai ser permitido, a partir desse projeto de lei, se essa lei for sancionada, vai ser permitido, então, que os frigoríficos tragam esses animais também desses estados, mas, claro, com todos os cuidados, né, todas as regras para garantir que os animais que venham desses outros estados não tragam a doença também. Esses projetos de lei, ontem aprovados, vão ainda ser sancionados pelo governador, né, João? Exatamente. Precisa dessa sanção ainda para efetivamente virar lei aqui em Santa Catarina. Agora vamos ver, vamos fazer os nossos destaques das redes sociais do dia de hoje. Estamos aqui com o Tiago da Luz. Tiago trazendo aí o que foi destaque nas redes sociais nesses últimos dias, Tiago. Bom dia. Certo. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo. O deputado na rede de hoje é com o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, né, o deputado que é muito atuante aqui no parlamento e também nas redes sociais. Nós trazemos um vídeo, né, em que o deputado, ele faz críticas, né, à alta carga tributária, né, do Brasil e também às leis que prejudicam aqueles que geram emprego e renda. Ele fala sobre o custo Brasil. Você pode conferir lá no Instagram do deputado, que é o arroba brunosouzo.sc, né, e conferir sobre essa crítica sobre o custo Brasil e também outros destaques lá na rede social do deputado. E falando em destaques, né, nós vamos falar sobre os destaques das redes, né, que é sobre uma nova lei aprovada aqui na LESC, uma lei de autoria da bancada feminina, que inclui como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina a história das mulheres do campo e da cidade, né, o que prevê a lei nº 18.226, de 13 de outubro de 2021. O Poder Executivo ainda tem um ano para regulamentar, né, essa nova lei. E você pode conferir lá no nosso Instagram, nós deixamos um link lá para que você possa conferir a lei na íntegra, né, e o nosso Instagram é o arroba assembleia.sc, você pode chegar lá e conferir esse destaque. Por hoje é isso, volto com você, Dani. Tá certo, muito obrigada, Tiago. Lembrando novamente que a Assembleia Legislativa está presente em todas as redes sociais, temos Instagram, Facebook, YouTube, e lá você pode dar a sua opinião, né, acompanhar também todos os projetos, discussões que acontecem aqui na Assembleia Legislativa, e também pode dar a sua opinião sobre esses projetos de lei que estão em análise aqui no Parlamento. Também temos o nosso site, o agenciaal.alesc.sc.gov.br, e lá também tem os nossos veículos de comunicação trazendo as notícias do Parlamento. Tem rádio, agência, TV, lá você pode acompanhar tudo. Então, acompanhe os trabalhos da Assembleia Legislativa. Voltamos a falar sobre os projetos aprovados em plenário ontem, né, que nem estava falando, foi um dia bastante movimentado, com vários projetos aprovados, e um deles é um projeto do deputado João Amin, do PP, que regulamenta a produção de queijo artesanal aqui em Santa Catarina, né, traz algumas regras sobre a produção desse tipo de queijo. Na verdade, já existe uma lei, que é de 2018, trazendo algumas, definindo, né, que essa produção de queijo artesanal, só que faltava uma regulamentação, trazendo, né, segundo o deputado, essa regulamentação vai trazer mais segurança jurídica para os produtores de queijo artesanal aqui de Santa Catarina. Então, esse projeto de lei foi aprovado ontem. O deputado, ele justificou que esse projeto, ele é importante, porque mais de 15 mil famílias de Santa Catarina estão envolvidas nessa produção de queijo artesanal, e que, então, é uma economia, né, muito importante, que precisa ser levado em consideração. A gente ouviu uma palavrinha, então, do deputado Joamin, né, do autor do projeto, falando sobre a importância dessa aprovação. Vamos ouvir. A nossa lei, que foi aprovada em Santa Catarina, foi copiada pelo Congresso Nacional, e, infelizmente, na regulamentação, se colocou um monte de detalhes que inviabiliza a produção do queijo artesanal de leite cru, pelo pequeno produtor, aquele que aprendeu com o seu avô, com o seu pai, e quer manter essa tradição por gerações. Essa votação, nesse momento, ela pretende acabar com todas essas exigências desnecessárias. Nada, aqui eu queria abrir um parênteses, nada que vá contra a segurança sanitária de Santa Catarina, até porque a nossa segurança sanitária é exemplo já há bastante tempo. É isso aí, projeto de lei aprovado ontem em plenário, segue agora para a sanção do governador para virar lei, né, aqui em Santa Catarina. Bom, agora, lembrando que agora, às 9 horas da manhã, começa mais uma sessão ordinária, os deputados já estão se preparando, daqui a pouquinho vai começar mais uma sessão ordinária aqui, no plenário da Assembleia Legislativa, e hoje também a Assembleia Legislativa promove, lá na cidade de Chapecó, também vai começar daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo pelo YouTube, audiência pública, para discutir a modernização, né, do Código Ambiental de Santa Catarina. Tem uma comissão mista, a Assembleia Legislativa formou uma comissão mista para discutir esse assunto, e essa comissão está percorrendo o Estado para ver sugestões, né, para que a população também possa sugerir alterações do Código Estadual, que é um código que já tem mais de 10 anos, e que, segundo os deputados, precisa ser modernizado. Então, antes de apresentar essas sugestões efetivas, essa comissão está percorrendo o Estado para essas audiências públicas, né, para recolher sugestões da população. Então, agora, às 9 horas da manhã, em Chapecó, com transmissão ao vivo aqui pelo YouTube, e à tarde também, essa audiência pública será na cidade de Concórdia. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. João Guedes, agradecer novamente a companhia, e até a próxima! e até a próxima!